Sinistro Onde vai ter rebelião? Tiranoqui de novo Oxista eterno, tem presença militar ali Construções 22 Que? Construção é essa que eu não estou em turnê pública Que eu não estou sabendo A Crona me direta Tem que deixar só o Beorg cuidando Do Voors praticamente O que não é a melhor ideia do mundo Mas é o que eu consigo fazer Vamos lá Não chego muito perto ai não Porque Está para sair um ataque de portão ali eu acho Aqui é Patu e eles estão recrutando aqui no santuário Doze mil de pilhagem aqui Seria bom pegar um ponto para repor meu exército Vamos pegar aqui para repor Não estou vendo nenhum exército aqui perto mesmo Além do Santoro de Azul ali Que a gente já sabe que está ali né Vou repor aqui Já derrubou a torre branca Se ele sair daqui a gente ataca ele É um lugar bom Espera lá aqui O turnê exército já está com reposição Reposição da Temeridade Aqueles que beberam desse estrato podem ser todos Mas são todos furajosos isso sim Beleza Vigora Duval pode melhorar a ordem pública Se bem que não Nossa menos quatro mil de renda Ai Eu não posso deixar você ai dentro também Não tem mais Eu vou ter que deixar um turno ai Exploração Tá difícil Eu tenho que pilhar urgentemente Eu subito O cara aqui deve estar quase com full stack né O cara aqui deve estar quase com full stack né Mesmo o Master poderia não E os caras são muito bons Os caras são muito bons Nem dá para tentar atacar eles mais ali né Outro quarto já tem oito ali Esquece É só esperar eles atacar mesmo Se bem que podia atacar esses caras ai né Eles estão focando em mim agora Inflação, pobreza Tudo junto aqui Ai ai Achei que a patrulha ia me atacar ali ia atrapalhar minha reposição Infelizmente não atacou E o Thaler vai para a Naheim Acho que não atacar antes de melhorar a cidade não Não Ele está voltando para o Vortz Mais importante cidades aqui afinal de contas Tem uma hora Pegando a ruína que eu deixei para trás Ao invés de focar em recrutar exército lá na cidade antiga né Ela continua a fazer o mesmo erro para pegar só o piqueiro Sério Sério eu não comi o vassalo velho Nunca duvidei cara Ó Fiz emboscada lá em cima boa Nunca duvidei do meu vassalo cara Pegou o portão ali Não pegou né Mas conseguiu ganhar a batalha Mais versos da Tileia Agora chegaram no Vortz E ai emboscada deu certo? Não deu? Nem tentaram parar Só queria ficar vindo saquear aqui Basicamente guerra do novo mundo contra o velho mundo O que está acontecendo aqui né A única forma de resumir Ok Opa Ah meu filho Você não faz nada com esses caras aí Nem se preocupe Poderia tentar matar os morteiros dele Mas não vale a pena não Você pode colocar Terror sombrio Tá Eles bloquearam tanto a torre branca de roe Para não alcançar Com esse exército da patrulha Quanto o santuário de azule com esse full stack aqui Embora o sub full stack Embora o sub full stack você só tenha pequeno né Lotrin acho que você também não pega Ixi pega sim Você tem só 3 na guarnição Nem tanto Quer dizer Quer dizer Quer dizer tem um monte de femur Ah acho que não pega não Só 13 Mas se eu atacar você Ainda sobe muito movimento E a torre branca de roe vai dar 24 mil Para apelhar Portelista eu já tenho 16 na guarnição Não segura esse cara aqui Mas machuca Ai 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 Situação Tem esse extremamente granato Cabelhão para me dar dinheiro Coloca aqui Sol púrpura finalmente Se o otário está vindo para cá Vem até aqui Se ele está vindo para cá eu vou tentar ignorar Essas paradinhas dele que está vindo aqui Talvez ele deixe me atacar com esses dois exércitos aqui Mesmo o mestre do Direito Não E aqui acho que a melhor jogada mesmo é ir para cima da torre branca de roe vai ganhar 20 mil Vai ficar com um seguro ai Fútil Vai ecoar Infelizmente para trás da torre Só que vai pegar reforço ainda eu acho Não Então Torre branca de roe Talvez dê para resolver o automático isso aqui Para ganhar tempo Porque a guardação é mega bosta Beleza Beleza, tá bom Apiliar Aí aqui eu vou Ficar aqui Saqueando Temos um Tempo para respirar com a nossa renda negativa agora Aqui eu poderia colocar alguém para ajudar a defender velho Vou pegar aqui um cara do fogo Eu guio da agua Eu guio da agua Eu guio da agua Eu guio da agua Tempo Pai 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 Eu vou tentar mandar ele pra Nagarit aqui pra ajudar meu vassalo, embora o exército já esteja bem fraco, queria muito que eu tivesse pego o portão, ia ajudar bastante ele Mas, tudo bem né, tem exército dele sendo feito aqui Shaman sorcerer Hum... Se eu ficar perto dele, não consigo ver o exército do meu vassalo enquanto ele está emboscado Deve ser ficar perto pra ajudar a atacar ele aqui, mas... Não, eu não vou desculpar o meu clã Eu não vou desgraçar meus vassos Vou dar uma checada aqui nas cidades da Lustria É, eu não tenho muralha aqui Ele não vai dar tempo de construir provavelmente Ele vai pegar provavelmente essa cidade aqui, talvez liberar um orc, talvez liberar um marco, não sei Ai, dor de cabeça, esses caras aqui, velho Geralmente flutuantes não tem, só no Monumento da Lua Absolutamente não Mas mesmo assim a guardação está bem forte, vamos ver o que ele precisa ir fazer É, sim, tem um monte de guerreiro fraco ali, acho que dá pra brigar assim Eltaria vai querer vir pra Torarok? Ou não? Você podia atacar a Skeg, né? Ou ele vai realmente atacar o exército que eu falei? É Será que o Beowulf aguenta? Acho difícil É É É um exército bem treta Embora tenha a cabeça lá de fogos da ilha sinistramente sinistra, né? Vamos ver o que dá pra fazer, velho Tem que lutar de qualquer jeito mesmo Perfeito, o reforço dele está aqui É aqui que a gente vai atacar primeiro Ah, vocês aqui, aqui, aqui Pode ficar aí mesmo Grupo 3 aqui Femirs aqui Que meta aqui Carruagens Começa aqui Vem pra cá Vocês vindo pra cá Beowulf pra cá Vocês aqui E a galera de lança pode ficar só aqui no esquema Ah, mago de fogo Ah, caveira flamejante Aqui nessa direção Femirs aqui Vocês escudeiras Não vão conseguir brigar De igual pra igual com os caras aqui, eu acho, hein? Mas com um monte de buff e os caras ajudando vocês conseguem Vocês também podem tirar aqui A gente tem um monte de buff e os caras ajudando eles Mas com um monte de buff e os caras ajudando a uso de eles Mas com um monte de buff e os caras ajudando a uso de eles E a gente também pode sair Certo, a gente pode ajudar a usar para a alma Meu Deus Go Da O que é que é que é que é que é que tem A gente pode É uma luz e eu Que é que é que é que tem E a luz Sim! Sim, senhor! A batalha está pronta! Esse é bom! Chaos Marauder! Isso é o que os monstros pedem! Dê-nos o cartão! Deixe seu coração! Olhe essa peça! Marauder, chefe! Chaos Marauders! Eclor! Leve-nos para os mortais! Eu vejo a morte! A morte manifestou! Chaos Marauders! Eclor! Eles vão esquecer! Chaos Marauders! Maneuver! Sem problemas! Qual é essa magia que eu precisava? Vem! Chaos Marauders! Vem! Chaos Marauders! Quick! Nós estamos no caminho! Ataque! Vem! 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 Mãe! Não há tempo para acaso! Vem! Vem! Para mim! Não vai! Vem agora! Águia aqui para derrubar! A águia e o Correio, né, velho? Vem para lutar! Marauda, chieftain! Chaos Marauders! That's what the Master has bid! That's what the Master has bid! Eat your souls! Obliterate them! Ready to kill? Shaman! Corsera! Chaos Marauders! Very well! Yes! Águia! Show the Master! Corsera! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Corsera! Shamanic! Die! Caller! Fly! Give me blood! Fute! Quick now! Ready to murder. Blahghou died! What chaos? Nós! Maneuvera! Volta! Volta! Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Carrega o país! Destrói! Carrega-los! Siga-lhes, como você disse. Mas não vai encher-lhes! Siga-lhes! Eu vou estar lá! Vamos fazer isso! Anjali! Estou matando! Sim, Chieftain! Carrega-los! Carrega-los! Tu és a hora! Tu és a hora! Carrega-los! 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 Não seja isso! Correga-los! Carrega-los! Achei que Beowulf ia morrer antes, mas deu muito bom. Carrega-los! 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 Vamos dar descorte a todo mundo, buffa o ataque, pega esses cara aqui, Namutin para cá. Caralho deu velho! Eu não acreditei não, se não tivesse a cabeça da Eder aí nem fodendo que ganhava. 800 kills só no cara da cabeça da Eder. Nós queremos seus olhos! Vamos fazer isso! Bloodshed! O que está lutando ainda? Os caras com a bandeira inabalável aqui, ó. Meu Deus do céu! Tudo bem! Vamos perseguir principalmente esses exércitos aqui da frente, né? Porque ele está... Que não está em marcha. Acho que só as... Só as escudeiras que vão aguentar perseguir os caras. E olha lá ainda que elas estão meio cansadas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ainda tinha uma cabezida para usar. Espírito de guerra! Agora é o nosso tempo! Posicionar! Começa a butchering! Começa a butchering! Eu sou o Beowulf! Sou luxúria! E poder! Atenção para os espólios! 7600! Top! Sacrifica! E o Otário afundou o barquinho! E o Otário afundou o barquinho! Eu tenho um full stack deles lá em Avelorn. E eles conseguiram montar um full stack ali na garganta da roça de gelo. Só pelo global! Esse foi o Porto Elistro, que eu não tenho guarnição. Bem onde eu estou repondo. Aqui eu sei que a batalha é customizada, certo? Exatamente! Dá para tentar! Embora vai ser bem difícil que o exército esteja machucado. Mas é só tentar! É bem difícil saber por onde eles vão atacar nessa cidade aqui. Mas vou colocar dois salteadores dessa escada aqui. O que está machucado primeiro. Depois esse. Aí vocês aqui. Aí vocês dois. Essa escada aqui. Duas crias do caos aqui. Duas crias do caos aqui. O cachorro eu vou deixar ele. Dá para deixar ele escondido em algum lugar? Não sei. Pouquíssimas árvores ali. Então vou deixar ele só no canto do mapa ali mesmo. De boa. Um salteador de arma grande. Aqui. Para dar dano. Campeão do salteador eu vou deixar ele em cada lago. O trol de gelo vai ficar aqui. Piqueiro. Deixa dois machucados aqui. E o outro salteador de arma grande fica aqui. E vamos lá. E sacar ali um regimento inomado das irmãs do Velorne. O que com certeza é muito difícil de matar. Um cachorro ali. Dereza. 46,60. Precisava de mais cachorro para pegar esses arqueiros deles. Morrer todo mundo em fantasia para a flash. Hummm. Esperar aqui no ponto de vitória também não vai dar muito certo. Tá bom. Traz eles! Eu acho que os heróis da Sombra! Rápido! Abre o sangue da Sombra! Pegue eles! Meu Deus doido! Para os heróis da Sombra do Caos! Agora! Ra! O sangue da Sombra do Caos! Faz pressão na infantaria deles! Faz pressão na infantaria deles! Morte, fãs! Nós servimos os deuses! Ra! Caos da Sombra do Caos! Ra! Caos da Sombra do Caos! Morte! Morte! Traz eles! Onde está o inimigo? Caos da Sombra do Caos! Caos da Sombra do Caos! Acho que vai dar tempo para esses cachorros correm. Corre lá, corre lá, corre lá, pegar os cachorros da Javelorne. E aí, o janelado dele morreu? Tá quase fugindo. Não, os cachorros correm, não vai dar tempo. É minha única unidade de perseguição. Agora a gente vira espeto para a flecha. É minha única unidade. É minha única unidade. Sim, senhor! É minha única unidade. O Senhor dos deuses, caos de Javelorne! É, dá para pegar as Javelorne na porrada ali. Os cachorros estão quase alcançando uns ali também. O Senhor dos deuses! Sim! Os deuses demandam! Os soviéticos! O Caos Marauders! Nós somos os olhos! Aprendemos que ele não se abençam! Mas ainda é muito difícil! Qual o desejo dos deuses? Os deuses demandam! Ele apenas foi! Ele foi. O Cachorro voltou de novo. Vai nos Guerreiros das Sombras! Esse cachorro voltou de novo, vai nos Guerreiros das Sombras! Ok, o general inimigo morreu, muito bom gente Muito bom de verdade Aqui já correu de vez, sai fora Onde está ali? Estão segurando os high ground aqui, o máximo que dá Acho que meu general vai morrer ali também Firme forte ai, piqueiro, estamos chegando Nossa, câmera louca O Certo de Esbordas! O Certo de Esbordas, o Certo de Esbordas me envolve! Mocê os caras correndo Amém! O Certo de Esbordas! Muita-os! Mais rápido! Sim! Um total defesa! Bônus de liderança para as unidades, temos o que fazer. Volte! Chaos Marauders! Ataca os mortais! Chaos Marauders! Isso é o que o mestre quer dizer! Koubat! Ataca as mãos! Chaos Marauders! Matem-os! Tão pensando mais em correr. Conseguimos ganhar aqui? Brabo demais! Temos arma de prato aqui ainda, mas o arqueiro correu. Aqui é o nome da princesa! Ataca o que o deus! Flauta! Flauta! Agora ele está na hora! Esse cara está nas últimas e não corre! Corre! Desgraça! Aí correu um! Correu outro! Para trás! O general ali, F, correu! Eu vou só perseguir! Perfeito, o deus escpad cameraman! Mesmo negativo, desabora! Vem, só vai! Como esta batalha nas escadas? Nosso resultado foi cumprir! Tudo tem que morrer! Não! 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 Nós somos o presidente! Eu me perdoo na escuridão! É isso mesmo assim. É isso que o Master tem feito! Sai daí! Sai daí! Vamos tentar ir pro lado que a gente tá aqui quase ganhando teoricamente. Vou fazer uma expressão aqui. O que sobrou desse lado aqui ainda. Se for pra cima deles aqui agora, vai ser só arqueiro. Vamos dar um assisto pra cima deles. Mas o resto pode seguir aqui. Mas o resto pode seguir aqui. A verdade é a justiça! A verdade é a justiça! A justiça! A justiça! O importante é o arqueiro não ficar atirando em mim. Vamos de prata, vamos aqui de novo dar uma investida. Os lanceiros são os que fazem menos impacto nessa briga da escada aqui. Não tem problema em deixar um virado não. Agora é o nosso tempo! A sua vontade! A sua vontade! A sua vontade! Tira o seu coração! Cura seu coração! Respeita! Se chegar o troll acho que... Acho que dá bom em! Essa escada aqui pelo menos né? A batalha eu sei que não ganha. Perseguem! A vira pra cá de novo lanceiros! Lá vem os Trolls motivados com seus golpes de gelo. Eles vão se acolher! Por que os Trolls? Por que os Trolls? Por que os Trolls? Por que o Trolls? Por que o Trolls? Um Mestre nos descerde! Sim, Senhor! Não há medo! Por que o Trolls? Por que o Trolls? Por que o Trolls? Isso é o Mestre! Meu Deus, o Trolls! Nós queremos os seus olhos! Não, Zotong! Ele não tem o Trolls! Vem os Trolls! Os Yama de Prata deles estão indecisos o que eles querem fazer. Tem uma galera que também se tivesse atacado junto, a gente é perdido. Outro Yama de Prata aqui, ó. Saqueador, Leões da Guerra da Craça. A gente tinha acabado de se apagar faz tempo. Mas eles não vem, então... Eu tô aproveitando a batalha. Mantenha a estratégia, segura o High Ground. Agora! Está terminando, Anaquinha tem o High Ground. Não! 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 A Eina de Prata! Não! 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 A gente faz um de Prata finalmente dessa Girvin agora. Aparece-os! Vamos voltar! Meu mestre desgraça! O que?! Não desgraça a gente! Larien, outro full stack. Agora faz alguma coisa namorável, depois eu me matar aqui. Meu aliado não atacou. Vacilou. Perdeu a oportunidade de receber um reforço. Kazurak saiu finalmente da cidade, pra começar a recrutar. Vamos ver se ele consegue pegar as cidades ali dos elfos que estão ali em cima. Esse daí ele faz da pra onde que ele quer ir. Ah, tá aí existindo. Esse torno já não tem serviço pra mais nada, velho. Apenas que ele acampe e puxe para o local. Apenas que ele acampe e puxe para o local. Ok. Bom, deu pra arrepar um pouquinho mesmo. Eles foram ocupados ali, né? De boa. É aí que eu ganhei a tributo do Eltar. Esse aqui eu acho que eu não tinha ainda não. Dissipa Brumas. Com o obstinado defensor derrotado, o Eltuan está exposta. Derrotou o Eltar e o Kazburgo. Essência da distância mais 10%. Atributo defesa contra investido de unidades grandes. Beleza, salvar aqui agora.